o galerinha rapaz até gravar um vídeo pra vocês aqui, mas porém meu tablet tá com problemazinho entendeu? ele não tá é assim, ele tá com problema, não tá tocando muito legal, mas eu vou comprar um pen drive, vou comprar também um adaptador, vou botar no aparelho aí pra tocar direto, entendeu? e é galerinha, vamos tocar com pressão, tá? vamos tocar com pressão ainda, eu não gravei um vídeo sem ele, porque tá chegando no claro aqui, mas um bocadinho no claro aqui porque o que acontece? o tablet tá ruim, né? ele aqui, e eu tô sem o pen drive também, entendeu? tô sem o pen drive também, mas vamos gravar com pressão pra ver esse grave tocar com força, os quatro, né? chama, galerinha hum